...equilibrado. Eram 5h35 da tarde da última sexta-feira. Lindenberg Fernandes Alves conversa com o capitão Adriano Giovannini, do GAT, o grupo de ações táticas especiais. Depois de 5 dias de sequestro, o negociador ainda tenta acalmar o rapaz. Estas imagens foram divulgadas ontem pela polícia militar. E mostram os momentos finais da negociação na entrada principal do prédio. Cerca de meia hora antes da invasão, o promotor Augusto Rossini também fala com Lindenberg. Sem entrar em detalhes, Lindenberg diz que a situação piorou por causa de uma conversa que teve com as meninas. Tenso, o rapaz chegou a pedir à polícia que invadisse o apartamento. O promotor e o policial falam que... Lindenberg pensavam em se matar. Eu perdi alguém para que eu consiga. Eu perdi alguém para que eu consiga. Eu perdi a minha expectativa de vida mais nova. Eu perdi a minha motivação de buscar o apartamento de sessão. Eu perdi a minha família. Eu perdi a minha casa. Eu perdi. Durante o sequestro, o ex-namorado de Eloá foi violento. Terça-feira, dia 14, 5h25 da tarde. A energia elétrica tinha sido desligada. Eu ligo. Eu ligo, mas vamos conversar. Ele bateu, ele agrediu com tapas, pontapés, puxou o cabelo. Então você ficava preocupado, né? Em razão de você ver uma pessoa que você está querendo ajudar, né? Sofrendo ali. Sexta-feira, 5h46 da tarde. 20 minutos antes da invasão do apartamento, Lindenberg fala sobre a ex-namorada, Eloá. Eu tenho vontade de ter mais ninguém. Eu tenho vontade de ter mais ninguém, mas... Pelo menos eu me esqueci, eu não me esqueci, eu me diverti, eu me estraio, mas não dava. Não dava. Agora eu estou trabalhando. Cobra, mano. Cobra, cobra. Logo depois, o sequestrador faz uma ameaça. Nosso sequestrador está de vingança. Está de vingança. Não, não é. É cansaço mesmo. Não tem problema. Muita gente aí fora vai pagar por isso. Muita gente aí fora vai sustentar, não vai chorar. Eu vou acabar com tudo. Essa parte psicológica. Esse cara aí está com a população que está chegando o filme. Aquilo que eu não tenho mais nada. Aquilo que eu não tenho mais nada. Na verdade, eu acho que eu poderia ter inúmeras cartas na manga, mas ele já estava decidido a fazer o que fez. Então, aí é praticamente impossível tentar retirar isso da sua cabeça. Há seis horas, um minuto e cinquenta e três segundos, a gravação tem um corte e na imagem seguinte não aparece mais o relógio da câmera. Na sequência do vídeo da polícia, a conversa entre o negociador e Lindenberg continua por um minuto, até que o sequestrador interrompe a ligação. Depois de um novo corte na gravação, o diálogo prossegue. A negociação dura mais um minuto e em nenhum momento do vídeo há barulho de tiro. Sequestrador e policial também não falam sobre isso. As últimas palavras dos dois são essas. Eu estou precisando de ficar sozinho, quero ver em dia. Tá bom, então, deita aí e descansa um pouco, tá bom? Tá bom. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Recarregando meu celular, porque no último contato com ele, o celular acabou e eu fui conectar numa tomada para tentar retomar um contato com ele. Lindenberg não quis se entregar. Na versão da polícia, ele deu um tiro que precipitou a invasão. A negociação fracassou e as duas reféns ficaram gravemente feridas. O resultado trágico da operação foi criticado e o Fantástico saiu em busca de respostas e ouviu um brasileiro que dá aulas para um grupo de elite da polícia americana, a SWAT. Há nove anos, Marcos Duval é instrutor da SWAT em Dallas, nos Estados Unidos. Famosa na TV e no cinema, a SWAT é um grupo de elite da polícia americana preparado para enfrentar situações de emergência. O brasileiro corre o mundo ensinando técnicas de invasão e combate. Marcos já treinou os seguranças do Papa no Vaticano e militares que lutaram na guerra do Afeganistão. A convite do Fantástico, ele assistiu ontem aos principais momentos do cerco em Santo André e avaliou a operação. Primeiro erro, permitir que a negociação se arrastasse por cinco dias. Numa situação passional como essa, quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa fica. Marcos explica que a SWAT estabelece o prazo máximo de 24 horas para libertar o refém, mas nunca foi preciso esperar tanto. O máximo que a SWAT de Dallas negociou até hoje na história foi nove horas só de negociação. A partir daí é invasão. Terça-feira, 10h50 da noite, Nayara é libertada pela primeira vez. Era um acordo de Lindenberg com a polícia, soltar a jovem em troca da volta da energia elétrica. Foi bem feito, porque aí houve essa troca, então me dá refém que eu acendo a luz novamente. Quarta-feira. Para o instrutor da SWAT, a polícia perdeu uma chance de terminar o sequestro nesse momento. Eloá lança uma corda improvisada, conhecida como Tereza, e recolhe o almoço. Repare que o corpo está inclinado para fora da janela. Lindenberg aparece atrás da ex-namorada. Essa é uma oportunidade que a SWAT usaria isso como uma vantagem. Havia duas possibilidades de ação. A primeira, atiradores de elite poderiam atingir Lindenberg, uma estratégia descartada pela polícia. A nossa opção era realmente esgotar todos os meios da negociação, tentar cansá-lo. Por isso atrás de um jovem, uma decepção amorosa. Diz o instrutor que a SWAT aproveitaria uma situação assim para matar o sequestrador. Lá para eles não importa se é um jovem, importa que tenha uma vida em risco e ir colocando vidros de terceiros em risco. Segundo a tática que a SWAT usaria, a triangulação. Dois policiais estariam de tocaia em escadas posicionadas ao lado da janela, fora do ângulo de visão de Lindenberg. Um terceiro policial ficaria na janela do andar de cima, pronto para descer de rapel. No momento do ataque, um dos policiais na escada agarraria Eloá e tentaria proteger a cabeça dela. O outro daria cobertura, enquanto o terceiro viria de cima e daria um tiro no sequestrador. Tudo isso ao mesmo tempo. É efeito surpresa. Quinta-feira, Nayara volta ao apartamento. Isso é o maior absurdo dos absurdos. Em nenhum lugar do mundo já existia uma situação dessa. A entrada da Nayara no apartamento à volta dela, isso o senhor acha que foi um erro na operação policial? Não, não foi. Segundo a polícia, Nayara teria se oferecido para ajudar na negociação com permissão da mãe. Mas ninguém esperava que a jovem entrasse de novo no apartamento. Ele teria que ter um policial com escudo balístico na frente, ela do lado, o policial segurando ela para se aproximar, para falar, se for o caso, recuar. Mas não deixá-la sozinha, andando, abrindo a porta. O sequestrador se sentiu poderoso nessa hora, porque teve a refém de volta. Então foi um erro gravíssimo e eu sinto vergonha de ser brasileiro e saber que a polícia brasileira fez isso. Sexta-feira, o dia da invasão. Marcos acha que os policiais usaram uma carga excessiva de explosivo. E que não contaram com a possibilidade de haver obstáculos atrás da porta. Isso atrasou a entrada da equipe. Deu tempo para o sequestrador pegar a arma para fazer o disparo para onde ele quisesse e tudo mais. Outro erro. Não entrar simultaneamente pela frente, janela e fundos, com o uso de bombas de luz e som, que deixaria o sequestrador desnorteado. É para dar aquela sensação de desespero para o sequestrador. De onde está vindo a polícia? Veja o policial na escada. Além de atrasado, a explosão já havia acontecido. Ele demora muito para subir. O que deveria ter sido feito? A gente vê outros policiais aqui. Esse policial, por exemplo, ele viria correndo com a escada, pararia na parede de costas, colocaria a escada praticamente como se fosse uma grade para ele, já posicionada, e o outro já viria correndo, já subindo. Muito obrigado.